Muito bom, muito bom. Então, Aurora, resolvido o problema do show, você quer ser minha namorada, mano? Não. Brincadeira, 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 brincadeira. Você não faz isso, Aurora. Ah, mano, Nossa Senhora tinha que ser, né? Ah, mano. Ai, que belezinha, gente, que belezinha, deu tudo certo. Mano, o foda é chamar o C de Robert no meio do bagulho, é foda, hein? Não, 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 eu fiquei nervoso, fiquei nervoso. E eu, então? Tô todo meio tremendo aqui. Ah, que da hora, mano. Cara, mas, sério, muito obrigado pela ajuda, mano. Mano, tamo junto, tamo junto. Tô feliz por vocês, molecada, que legal, tamo junto. É nóis, é nóis. Precisando aí de mecânico, eu sou mecânico. Espero que vocês sejam felizes pra cacete aí, tamo junto. É nóis, é nóis, valeu. É nóis, gente. Agora vou deixar os seis a sós aí, né? Porque, né? A gente vai brigar agora. Ah, vai brigar?